Olá galera, tudo bem? Estou aqui pegando uma cebolinha aqui aproximando o final de semana e aí a gente precisa de uma cebolinha, né? Mas por que eu estou filmando aqui? Eu quero conversar um negócio contigo aqui em relação a essa cebola Ela está novinha Certo? O interessante é que você vai tirando essas quebradas que elas acabam atrapalhando, né? Essas velhas assim, você tira e joga fora Tá certo? E cebolinha não é bom você arrancar Tem gente que planta muito e arranca com raiz e tudo, não Quanto mais você tira ela assim e coloca adubo e água esterco e água ela vai produzindo Entendeu? Você vai tirando essas que estão mais deitadas, tortas e ela vai acertando Essas fininhas que ficam quebrando você tira também, vai arrancando e ela vai acertando Aí depois ela fica bem grossa inteira Muitas pessoas Eu vou mostrar aqui um detalhe pra você Ranca essa parte daqui, ó Que ela tem um suporte aqui, ó Que firma ela E tem gente que arranca até embaixo Descasca ela Opa! Não estava pegando aqui, ó Tem gente que arranca aqui, ó Até embaixo Todinha aqui assim, ó Eu vou tirar pra você ver Arranca isso aqui da cebola É... E diz que ela engrossa De fato, ela vai engrossar Eu já fiz o teste Ela vai engrossar Porém Você está tirando toda a proteção Que deixa ela em pé Entendeu? Eu tiro ela aqui, ó Eu não tiro aquela proteção, não Tiro ela aqui Porque aí ela vai quebrar todinha Porque ela não tem essa proteção Aqui, basta você tirar a cebola aqui, ó Quando ela termina a cebola Que começa aquela proteção Que é uma peliculazinha branca Você tem que deixar Senão ela quebra todinha E cai Você não chega assim Às vezes na cebola Que ela está toda amontoada É por isso, entendeu? Então não deve tirar Isso aí deve ficar E essa parte aqui, ó Que está meia fininha Meia sem futuro aqui Você tira tudo Você vai tirando Tá certo? Aqui, ó A cebola aqui é nova Já está começando a engrossar Tem cebola grande aqui, ó Né? Olha como é que vai ficando aí Então você não quebra Ó Essa aqui está grossa Mas está quebrada Vou arrancar ela É pra cá, vamos comer Ó Tem outra quebradinha aqui Você faz um serviço desse aqui Você arranca com jeitinho a cebola Isso aqui é uma semana, meu amigo Ela está só O ouro Como diz o O ditado Né? Então está aí Dei uma limpadinha aqui Tem uma aqui Que está caída Vamos lá Então está aí E aqui O pessoal Aqui é uma rúcula O pessoal arranca As rúculas Eu não arranco Mais cedo eu mostrei uma aqui, ó Eu tirei ela Esse aqui está super carregado Esse aqui daqui uma semana já está pronta Está com muitos galhos Vai crescendo Ela não para de dar, não E o pessoal fala que arranca ela para comer novinha Mas você vai comendo as folhas novinhas Aí ela vai crescendo Alface também eu não arranco, não Eu vou deixando e vou colhendo Meu amigo, ela vai virando uma árvore Depois eu vou fazer da alface para vocês verem E a rúcula aqui, ó Aqui, ó Isso aqui Vou tirar essas folhas velhas aqui Isso aqui para a semana já está ok Essa aqui, ó Ela já vai dar muito de novo Agora vamos para a outra aqui Ó Ó Porque essa rúcula eu nunca colhi Estou começando a colher agora Ela não vai ficar montuada assim depois não Olha aqui, já está a segunda Eu não arranquei Isso aqui eu coloco mais um pouquinho de adubo E vou molhar e ela vai dando Tipo esse pé de couve aqui Que eu já fiz um vídeo dele Olha o tamanho desse bicho Eita, que coisa maravilhosa Parece uma casa aqui debaixo dele Eu arranco algumas folhas aí para comer Mas deixa o bichinho aí Vai virando uma árvore Pé de couve aqui Plantei ele em janeiro Estamos entrando em dezembro já E está aí Ó Então você vai tirando E essas folhinhas velhas Antigas você vai deixando Ela aqui no chão Vai virando adubo também Pode ver que tem uns matinhos aqui Eu gosto de deixar Não lá no meio da plantação Gosto de deixar ele aqui Por quê? Você molha a terra E ela não está totalmente descoberta Tem alguma coisinha também Lá no meio dia Uma hora da tarde Aí a planta não ficar só no Mas não é bom deixar muito não Aí de vez em quando É bom tirar Né? Vou colher mais umas rúculas aqui O trem está bom demais Mas está aí meu amigo Dividindo com você aí O prazer da gente Colher Né? Eu vou ali no passar no pé de pimenta Vou dar um pausa E vou te mostrar Antes da pimenta Eu vou colher uns tomates aqui Tá certo? Esse aqui é o meu tomateiro Aqui, ó Aqui, ó Só essa mão usada aqui Aqui, ó Mão usada Mas não é batendo não Só aqui Saiu cinco de uma vez só Fazer a feira aqui Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Tem demais aqui, ó Aqui dentro, aqui, ó Eu quero ver se tem alguma coisa melhor no mundo Do que isso aqui Tem muita folha seca aqui Eu deixo O pé é muito velho Ele vai virando Vai virando também esterco aí Matéria orgânica Tem alguns que caem de tão maduro Eu pego tudo O chão, né? Olha Você pode, meu irmão Cultivar aí na sua casa Coisa boa Coisa maravilhosa Ó Aqui, ó Já tem bastante ali Já tem bastante aqui no pé também Depois a gente tira Aí aqui A pimenta de cheiro Ela arde também Mas ela tem aquele cheiro Da pimenta bode Né? Pimenta eu não sou com melão Vou pegar uma aqui Só pra Pra dar um Um cheirinho aí na comida Mas tá aí o pé de pimenta Ó Olha aqui Olha a feira Ó Muito tomate Rúcula E alface Se você gostou Deixa o seu likezinho aí pra nós E divide Compartilha aí As ideias aí É legal demais Você plantar Muito bom você colher Seu próprio O alimento assim No seu quintal Isso é muito bom Né? Legal Tá aí Um forte abraço E que Jesus te abençoe Até o próximo vídeo E que Jesus te abençoe Um forte abraço E que Jesus te abençoe O alimento assim E que Jesus te abençoe